Música Nessa terça-feira, em cerimônia no Palácio Piratini, com a presença do governador Tarso Genro, foram doadas a Cadeia Solidária das Frutas, duas máquinas picoleteiras e 44 caixas térmicas e um furgão. A Cadeia Solidária das Frutas, coordenada pela Secretaria de Economia Solidária e Apoio a Micro e Pequena Empresa, é formada por cooperativas de pequenos empreendedores rurais. As frutas nativas hoje significam valor agregado para os agricultores que plantam e que cuidam das plantas nativas e transformam isso num produto agregando mais valor ao trabalhador do campo e ao trabalhador da cidade. Ao apoiar os empreendimentos da economia solidária, a CESAMP estimula e fomenta a geração de trabalho e renda. Esses equipamentos que o Estado agora, né, vem através da Secretaria da Economia Solidária, Departamento da Economia Solidária, proporcionar a esses empreendimentos vai contribuir muito no processo, especialmente da logística de distribuição de produtos entre os diferentes atores da Cadeia das Frutas Nativas, da Cadeia Solidária das Frutas Nativas no Estado do Rio Grande do Sul. Obrigado. 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 Obrigado.